Porque a lua é branca e a noite é simples anúncio da aurora E porque o mar é o mar apenas e a fonte não canta nem chora E porque o sal se decompõe e são de água e carvão as rosas E a luz é simples vibração que excita as células nervosas E porque o som fere os ouvidos e o vento canta na harpa eólia E porque a terra gera os áspides entre a papoula e a magnólia E porque o trem já vai partir e o corvo nos diz nevermore E porque devemos sorrir antes que o crepúsculo discore E porque ontem já não existe e o que há de vir não mais virá E porque estamos num balé sobre o estopim da bomba H Não marcharemos contra o muro das lamentações Prantear a frustração de tudo o que sonhamos ousar sem ousar Títeres mudados em gnomos Enfrentemos o apocalipse como pilotos da tormenta entre o terremoto e o eclipse Vamos dançar sobre o convés enquanto o barco não aderna Vamos saudar o sol que morre e a noite que vem fria e eterna Vamos zombar deste universo em nossos olhos refletido Quando fecharmos será como se nunca houvesse existido Vamos crepitar entre as chamas nosso último arrebatamento Porque amanhã seremos só um pouco de cinza no vento E aí E aí E aí